O aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Tá buscando aquele game que você adora e tá achando caro? Entre na G2A, lá com certeza você vai achar os melhores games e nos melhores pesos Bom, link na descrição, vamos lá galera E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal de Top Games, trazendo mais um vídeo pro canal, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é uma ronda rápida aí que eu fiz no mapa aterro E ficou bem top galera Eu tô fazendo agora alguns ajustes aí no meu aparelho Pra poder trazer uma gravação boa pra vocês E poder fazer a gravação sem ocorrer nenhum lag Então eu tô fazendo alguns testes aí E nessa gravação de hoje até que saiu razoável Não vou dizer que saiu bom, mas saiu razoável Porque eu não vou mais participar de X-Clan aí Sem ajeitar pelo menos o meu gravador e conseguir jogar uma partida decente, entendeu? Porque ocorreu muito lag no último X-Clan aí que a gente teve E não tem condição de fazer um X-Clan aí e fazer uma gravação daquela forma Então eu tô arrumando isso aí pra poder trazer pra vocês E até eu conseguir resolver esse probleminha aí Que eu acredito até o final de semana eu já consigo resolver O Talon vai fazer as gravações aí E vai participar dos X-Clan, beleza galera? E eu queria pedir pra vocês passarem na nossa descrição galera E conferirem os nossos parceiros aí do canal Tem um canal da Clara Gamer aí, um canal muito top Sobre Modern Strike A menina joga muito galera, vale muito a pena se inscrever e conferir, beleza? Tem um canal do Jeff e o canal Coringa Como eu sempre digo, o cara é um mito jogando O cara joga demais, cara Bom, vale muito a pena conferir os vídeos dele Sem dúvidas vale mesmo E também galera, tem o canal do Tecafrying aí Canal muito foda Tá sempre trazendo conteúdo novo aí E sempre atualizando aí nos novos games aí Então vale muito a pena E ele deu um probleminha no canal dele aí galera Ele tava com 1500 inscritos E deu um pequeno probleminha Ele teve que refazer um novo canal Então eu peço, colega, que vocês entrem lá no canal do Tecafrying lá E se inscrevam lá nesse novo canal dele lá Porque tá perigoso dele acabar perdendo o canal principal dele Então se todos der essa força aí Vamos pegar e vamos ajudar ele a crescer o canal novo dele, beleza galera? Bom galera, então é isso Espero que gostem do vídeo aí E valeu! Boiola! E aí E aí Error! Música Mano... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.